E aí, tudo bom? Aqui é o professor Marcelo Nascimento. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma coisa que é muito legal e muito interessante para a gente ter. Porque esse recurso ou tecnologia que a gente tem, essa feature que a gente tem, ela tem em quase todos os switches. Na realidade, ela tem em todos os switches que você for trabalhar, que forem switches enterprise, switches para uma empresa que não é uma microempresa, que não é um switchzinho desses que não tem gerenciamento. Que é o recurso chamado VLAN ou Virtual LAN. E às vezes eu falo VLAN ou VLAN muito rápido, fica parecendo A VLAN, mas não tem nada a ver. Então, esse recurso está presente em muitos switches. E se você for um cara que trabalha com redes e tal, você tem que conhecer esse recurso e saber como resolver problema com ele. O que a gente vai fazer nessa videoaula? Eu vou falar com você especificamente sobre os problemas que você pode ter com VLANs. Como é que você pode detectar e resolver esses problemas, os principais problemas. E eu vou falar sobre alguns comandos de troubleshooting, comando de diagnóstico que você tem em switches Cisco. Essa parte é específica para Cisco, mas os problemas que você pode ter com VLAN, eles são gerais. Qualquer fabricante pode ter esse tipo de problema. E isso é muito legal você aprender, porque aquilo que eu falei, se você gosta da área de infra de TI, se você é um cara da área de redes que está aí procurando crescer e tudo mais, você vai enfrentar algum dia um switch com problema, uma implementação que não está dando certo, e esse problema é por causa de VLAN. E com essa videoaula você vai saber pelo menos como resolver 90% dos problemas que você pode ter aí em uma implementação ou no dia a dia com VLAN. Ok? Então é isso aí. Não deixa de assistir. Eu sei que você pode querer assistir mais tarde e tal, mas, cara, não assistir não é uma opção se você quer permanecer e crescer na área de infra de redes. Beleza? Mais uma coisinha. A gente tem aí um canal no Telegram, onde eu vou anunciando os vídeos, passando dicas, eu faço áudios quase que diariamente aí, para a galera dando dica e tudo mais, do que está acontecendo, do que eu estou vendo no mercado, do que eu estou vendo aí dos nossos alunos, da nossa comunidade. Se você quiser entrar, vai ter, você clica nesse izinho aí que está, se você estiver, lógico, assistindo no YouTube, que você vai poder entrar no nosso canal do Telegram. Também vai estar na descrição do vídeo um link para você entrar. Se você estiver em algum outro canal, a gente vai colocar também no comentário ou na descrição um link para você entrar no nosso canal. Beleza? Então vamos lá. Chega de blá 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 e vamos para a aula. Quais são esses problemas que a gente pode ter aí com VLAN? Primeiro, endereçamento IP errado. A gente sabe, por exemplo, esse cara aqui tem que estar na VLAN 10, esses equipamentos, opa, está errado aqui, né? Por exemplo, aqui os computadores, os computadores vão ficar na VLAN 10. Está aqui, esse computador aqui, esse aqui, esses dois aqui, todos eles na VLAN 10. E o telefone IP, eu vou colocar quadradinho aqui, tem que estar na VLAN 10. que aqui é uma VLAN de voz. E a VLAN 10 é uma VLAN de dados, tá? Ok? Claro que a VLAN 10 vai ter uma faixa de endereço para ela, por exemplo, 92, 168, 10, barra 24. Então, todos esses computadores têm que ser um 92, 68, um 1, um 2, um 3, um 4, um 5, e assim vai. E a VLAN de voz, por exemplo, ele vai estar na 1, 920, 8, 10, 0, barra 24. 1, 920, 8, 10, 0, barra 24. Então, o endereçamento IP tem que estar correto. Se você for colocar um IP fixo, você tem que colocar na faixa correta. Se você for colocar via DHCP, o teu servidor de DHCP está configurado com o escopo, com a faixa correta, ok? Senão, eles não vão se comunicar direito. Você vai ter um problema aí, né? Outra coisa, VLAN inativa ou shutdown? Ah, eu posso dar shutdown na VLAN? Pode, eu já mostrei isso lá no ICND2, no CCN, né? E no CCNP Suite também. Eu posso dar um shutdown? Ou então, vamos supor, esse cara aqui, eu estava na VLAN 50, eu vim aqui e apaguei a VLAN 50. Ela vai ficar inativa, tá? Ela vai ficar inativa. E aí, não vai funcionar direito. Então, VLAN inativa ou shutdown é um problema que você pode enfrentar mais na prática do que na prova, tá? Outro problema, alocação de porta física errada. O cara planejou para isso aqui, está na interface F0 barra 10 e conectou no suíte na F0 barra 9. Na prática, né? Suíte de acesso, normalmente, tudo quanto é porta está na mesma VLAN. Na prática, você vai conectar em uma porta errada e vai funcionar. Vai funcionar, tá? A não ser que a tua empresa tenha aquela regra que porta não utilizada ela fica shutdownsada. Shutdownsada é boa, né? Eu estou tirando o sarro, tá? É brincadeira. A porta não utilizada fica em shutdown. Aí você vai ter um problema. Você vai colocar na F0 barra 9 e a desgraça do micro não sobe, tá? Outra coisa que pode acontecer é VLAN errada na porta de acesso. Isso aqui pode cair na prova, né? Isso aqui o cara pode cobrar. Aqui estava planejado estar na VLAN 10 aí o cara dá um switch port mode axis switch port axis VLAN 11. Pronto. Não vai funcionar. Não vai funcionar, tá? Por quê? Pô, está na VLAN errada. Está no domínio de broadcast errado. Você vai ter um problema, tá? Às vezes até funciona esse cara está funcionando com o IP errado não deveria ter determinado acesso e vai ter. Então, na prática você tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque às vezes nem sempre quer dizer que não vai funcionar, né? Se a VLAN 11 estiver em uso vai funcionar. E por último problemas na porta. Problemas de configuração na porta ou físico mesmo, né? Cabo está com problema alguma coisa assim. Problemas de configuração como duplex duplex mismatch esse tipo de coisa assim, tá? Isso aqui a gente já conversou faz parte até dos principais problemas problemas que afetam o desempenho dos switches, né? Lógico, para ver isso a gente tem show running config com o show run você consegue ver se a porta realmente foi configurada como acesso como access, né? Se ela realmente está na VLAN correta. Show VLAN Brief eu consigo ver também a questão de VLAN se o cara está na VLAN correta. show interfaces eu consigo ver se a porta está em shutdown ou não, tá? Show IP interface Brief eu consigo ver se o endereçamento está certo. Ó, cuidado aqui, né? Se o endereçamento está certo, por exemplo nas interfaces VLANs ou se for uma porta roteada, né? Se não for uma porta roteada não for interface VLAN você vai ter que ir lá no computador, né? Aí lá no computador é o IP config ipconfig 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 barra O tá? No GNS3 é show IP tá? Que você vai dar lá no computadorzinho e lógico show MAC address table que mostra a nossa tabela de endereço MAC que você consegue ver também se por exemplo aquela aquele computador com aquele endereço MAC realmente apareceu na porta correta, né? No caso de cabo trocado por exemplo aqui, ó estava aqui o teu PC1 ele tinha que estar ligado na Fast 0 barra 10 e não aparece nada ele não se comunica nem nada você dá um show MAC address table dá uma olhada se tem alguma entrada na Fast 0 barra 10 procura o MAC dela e vê se o MAC é igual o desse cara tá? Dessa maneira você consegue ver também se o teu computador está ligado na porta certa se ele está ligado na porta certa ok? A gente consegue ver isso então é isso aí se você gostou desse vídeo não esquece de dar um gostei eu curti dá um like e também se você estiver aqui no YouTube não esquece de assinar o nosso canal em algum lugar aqui tem uma logo da DLTEC onde você pode clicar em cima e assinar o canal aí você vai virar um subscriber um assinante do canal e sempre que tiver uma novidade você vai receber um aviso e vai poder assistir se você está no Facebook em cima do vídeo vai ter a nossa fanpage o link da página oficial da DLTEC no Facebook clica lá curta a nossa fanpage que ela também é atualizada sempre com os novos conteúdos bem legais e você vai poder também ser avisado por lá quando a gente lançar alguma novidade então é isso aí pessoal um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo até mais tchau 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 tchau